Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ELO, ELO Bahamas Cred, exatamente isso, o cartão Bahamas ELO, nacional, não internacional, nacional e eu vou testar ele hoje na maquininha do PagSeguro para ver se realmente esse cartão passa sendo versão nacional, cartão básico né é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito Alta Renda tinha um nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, nos bilhões de crédito, mas graças a dica dele eu consegui esses simples cartões mas estamos aí lutando para chegar mais para frente, tenho o sonho de ser black e conquistar o Américas Press mas nós vamos continuar aí, já sou membro, agradeço muito a vocês, um abraço Gente, chegou o meu cartão Bahamas Cred, o cartão empresarial do Bahamas e também tem o cartão pessoa física, esse que eu estou mostrando na tela do vídeo esse cartão azul ELO nacional, um cartão básico da ELO junto à bandeira ELO e tem a versão dele pessoa física e pessoa jurídica ambos são nacionais, ou seja, eu posso comprar em mais de 10 milhões de estabelecimentos com a bandeira ELO no Brasil, ok? Eu posso comprar também online e também em lojas físicas porque é aceito pela bandeira ELO, tá certo? Inclusive, eu cadastrei o meu cartão ELO Bahamas no site ELO Benefícios, tá? Onde aparecem os benefícios da bandeira ELO, ok? Antes de mais nada, vamos fazer um teste na maquininha do PagBank, né? E fazer uma vendinha aí, vou colocar 10 reais apenas só para fazer um teste, depois eu estorno, que é o que eu sempre faço, né? Para a gente poder fazer essa operação Logo atrás do cartão aparece o meu nome, tá? Então, as informações do cartão e a administração desse cartão emitido pela BTR a administradora de cartões sob licença da ELO, tá? Então, essas informações que tem atrás do cartão Aqui na frente, ele é totalmente lisinho, né? Empresarial, Bahamas Crédito, preto, né? Brilhante, tem alguns brilhos, né? No cartão preto e a bandeira ELO brilhante que eu acho muito bonito por sinal Eu vou colocar a função crédito, tá? Porque ele é crédito e vou colocar a vista, tá? Como ele não tem a tecnologia contactless Eu vou inserir o cartão com o chip, tá? Então, processando o cartão com o chip E eu vou digitar a senha, tá? Então, eu vou inserir o cartão aqui Inserir Eu coloquei a fita Mas a fita não impediu de eu usar, tá bom? Pede os 10 reais no crédito Tá ok? Eu vou colocar a senha E aí vocês vão ver a operação Retire o cartão Contate a central Por que aconteceu isso? Eu fiz de propósito Para que vocês entendessem Eu deixo os cartões bloqueados Então, eu vou entrar no aplicativo do Bahamas Para mostrar para vocês Que é seguro esse cartão Mantendo ele bloqueado também, tá? Então, uma vez o cartão bloqueado Não passa a venda Porque eu estou mostrando para vocês Tá bom? Ontem eu fiz um teste Comprando uma pizza Com esse cartão bloqueado Não passou E agora eu estou fazendo Um segundo teste Para vocês ao vivo Mostrando aqui Eu gravando junto Com a maquininha Para que vocês entendam Que o cartão bloqueado Não passa Então, eu vou mostrar para vocês Que o meu cartão está bloqueado Eu estou entrando aqui na tela Tá bom? E aí vocês estão vendo Que o cartão Ele encontra-se bloqueado Tá vendo aí na tela? Agora eu vou clicar na opções do cartão E vou desbloquear E aí vocês estão vendo Desbloquear o cartão Então, eu vou desbloquear o cartão Cliquei em desbloquear Está processando E aí o cadeadinho some E aí volta ao normal Agora eu vou aqui Concluir a operação Então, eu vou inserir novamente Na maquininha do PagSeguro Deixa eu liberar aqui Vou clicar aqui Porque o bom do PagSeguro É que ele continua a venda Enquanto eu não encerrar Ela continua À vista Tá ok? Vou inserir o cartão Inserir o cartão Iniciando Processando Eu irei inserir a senha Venda aprovada Conforme vocês estão vendo Quer enviar para o cliente? Não Cancela Transação autorizada Pronto Finalizado 10 reais Voltar Pronto Volta a nova venda Eu estou pagando com a maquininha A Moderninha X Segundo o PagBank A mais rápida do mundo Ela parece um celular Vocês estão vendo que ela parece um celular? E nós temos links Dessa maquininha em promoção Aqui embaixo do vídeo do canal Só você clicar aqui Conforme o Danilo está mostrando para vocês Você arrasta para cima Você vai poder ver aí Então os links da maquininha Todas que eu tenho Todos os links de parceiros De bancos Parceiros do canal Para vocês Caso queira De cartões de crédito Abertura de conta em banco Maquininha de cartões Tem aí embaixo do vídeo Bem Agora deixa eu apresentar para vocês A interface do aplicativo Do Bahamas Crédito Esse é um cartão empresarial Que o Bahamas Mandou para mim Então Pelo canal Então foi Bem assim que eu fiz E todos que pediram no canal Praticamente foram aprovados Ou na física Ou na jurídica Você pode solicitar Tanto na física Como na jurídica Eu por exemplo Na física Eu solicitei E não fui aprovado E na jurídica Foi aprovado Então Só para que vocês entendam O limite também Eu achei generoso Para esse cartão Geralmente o pessoal Está aprovando mil reais Dois mil reais O meu está um limite Até bom aqui Podemos dizer assim Faturas Aparece a fatura No aplicativo Então você vai ter acesso A fatura anterior A do atual E as próximas Tá ok O dia de vencimento Da fatura E tudo mais Meus dados Dúvidas Ajuda Contato Finalização E opções De bloqueio Do cartão Então você tem Essas funcionalidades Junto a conta E o cartão Do Bahamas Crédito Bem Leandro Tem anuidade Esses cartões Então Aí que vem a sacadinha O cartão azul Que é pessoa física É 9,80 A mensalidade A anuidade Desse cartão No entanto Só é cobrado Esses 9,80 Se você usar No mês A fatura Ou seja Exemplo Nos meses Que você não comprou Nada com o cartão Você não paga A mensalidade E nos meses Que você usou O cartão Você vai pagar 9,80 Exemplo Vamos supor Que você comprou 2 mil reais E parcelou Em duas parcelas De mil Então Na primeira parcela Vai vir 9,80 Junto com a fatura Desses mil E no segundo mês 9,80 Com a segunda parcela De mil E nos outros meses Dez meses Se você não usar o cartão Você não paga anuidade Ok? Na jurídica É a mesma coisa 16 reais De anuidade Nesse cartão Nos meses Que gerar a fatura Como eu Gerei aqui 10 reais Se eu não estornar Vem O valor De 16 reais Então Por isso Terá que ser estornado A venda Para poder Não ter essa anuidade Mas Se eu comprar Vamos supor Que eu gasto 5 mil reais Neste cartão aqui E parcelo em duas vezes Duas de 2,500 Eu vou pagar Duas parcelas De 16,80 Nos dez Meses seguintes Não pago anuidade Nenhuma Então Acaba sendo vantagem Por um lado E desvantagem Para outro Se é um cliente Que quer usar Todos os meses O cartão Vai pagar 9,80 Na física Se é jurídica Vai pagar 16 reais Bem Eu não fiz nenhum teste De fazer uma ligação E pedir a isenção Da anuidade Eu não fiz esse teste Então não sei responder Para vocês Se é fácil Isentar a anuidade Desse cartão Por esse método Tá Eu acredito Que não Devido a regra Da operação Do cartão Do Bahamas Crédito Se gastar Paga Se não gastar Não paga Tá bom Caso vocês Queiram conhecer O Bahamas O link Fica aqui Para vocês Aqui embaixo Do vídeo Também Do Bahamas Crédito Ok Tá aí Para vocês Sobre o Bahamas Crédito 2021 Vale a pena Leandro Para quem Não tem cartão De crédito E quer usar O cartão Somente Para fazer Comprar no supermercado No dia a dia É um cartão Simples Básico Da Elo Nacional Não aceita Fora do Brasil Em hipótese Alguma Ele é um cartão Nacional Literalmente Tá É um cartão Simples Então se você Tem Não tem Pergão de pontos Não tem nada É assim De um cartão De crédito Com limite Para você Poder usar Tá bom Tá aí Para vocês O Bahamas Crédito Empresarial E também O cartão Bahamas Pessoa Física Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pessoal Eu espero Que vocês Tenham gostado De esse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Para nossos amigos Inscritos do canal A todos vocês Meu muito obrigado Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sobre o mercado de luxo Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus